Confiai no Senhor, Deus do Exército, se Ele quiser, acontecerá, se Ele não quiser, não acontecerá, e se acontecer, nós temos que falar para esse governo, como Jesus disse para o governo de Pilato, tu não teria nem o poder sobre nós, se meu Pai que está no céu não te permitisse, se Ele te permitiu, amém, amém, Deus te permitiu, amém, cumpra-se a vontade do Senhor, onde não há recurso mais, onde não há mais dinheiro no banco, onde não há mais cartão de crédito, acabou tudo, onde não tiver mais veículo, onde não tiver mais como pagar o aluguel, onde não tiver mais a empresa, onde não tiver mais, para quem vender o nosso comércio, para quem construir a casa, tudo pode parar, tudo pode brecar, é claro irmãos, ao ponto que Deus vai permitir nós chegar, e você tem que dizer, louvado seja Deus, a nossa confiança está em Ti Jesus, nós precisamos ir embora dessa terra, é a sua comunhão com Deus que vai valer a pena,